Olha, minha rapaziada, quem trabalha com o clube atlético paranense, ele pode reclamar de qualquer coisa. Quem trabalha na cobertura, menos de tédio, tá? Eu achei que quando eu viesse trabalhar com o clube, que não é do eixo, blá, 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 eu teria um pouquinho mais de paz, cara. Eu acho que a gente teve até paz ali, até 22. 23 e 24 tá sendo uma loucura atrás da outra. Eu tinha acabado de gravar o vídeo falando sobre o reencontro, Diniz e Petralha, informação do jornal Globo do Rio de Janeiro, informação do jornalista Diogo Dantas, sempre dando os créditos, uma informação que eu acredito que vai deixar muita gente feliz, que a intenção do técnico Fernando Diniz não é sumir nenhum clube nesse momento. Fernando Diniz, que nesse primeiro momento do Atlético, sem treinador, pós a saída do técnico Cuca, ficou muito claro que era o plano A da nossa diretoria, pensando em assumir o Atlético, por toda a admiração que alguns profissionais do clube têm em relação ao Fernando Diniz, pelo histórico de sucesso que o Fernando Diniz vem nos últimos momentos, vem nas últimas temporadas, mas, pelo visto, depois de uma trajetória também bem conturbada à frente do Fluminense, o Fernando Diniz, deixa muito claro que a ideia agora é dar um descanso, segundo o jornalista Diogo Dantas, sempre dando os créditos. E agora, né? Fica aquela pergunta, e agora? Porque a gente já estava começando a estudar o modelo de jogo do Diniz, a gente já estava começando a entender como os jogadores se encaixariam no modelo de jogo do Diniz, e eu vou ser bem sincero com vocês, cara, antes da gente começar nosso momento Merchan, eu achava o Diniz uma aposta muito arriscada, e eu não sei se a gente vai ter uma aposta segura nesse momento, não sei se o mercado oferece uma aposta segura nesse momento, porque se você for parar para pensar, é um cenário ali de, cara, muitas dúvidas em relação ao mercado brasileiro de técnicos, e existe uma dúvida muito grande sobre qualquer tipo de investimento do Atlético em relação a um técnico sul-americano depois do que aconteceu com o Osório. Então o Diniz seria mais uma dúvida, mas uma dúvida que vinha de bons resultados, né? Isso acabava sendo um alento. Eu acho que o torcedor do Atlético deixou muito claro que não esqueceu o histórico nada positivo do Fernando Diniz com a camisa do Atlético, acho que o torcedor do Atlético deixou muito claro que o Fernando Diniz ainda é uma lembrança ingrata, ainda é uma pessoa mal vista e malquista dentro do cenário do clube Atlético Paranaense, mas agora a gente precisa definir um nome, né? A gente não, a diretoria precisa definir um nome, e aquele cenário de incerteza ele volta a rondar o Atlético. Por quê? Os medalhões que vêm para o clube nas últimas temporadas, eu estou cansado de medalhão, velho. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas o que aconteceu com o Filipão Osório e Cuca me desgastou completamente em relação a técnicos mais experientes. Volto a dizer, eu não quero um técnico que o Atlético seja só mais um clube na vida desse cara. Eu acho que o que a gente está vivenciando é a tentativa de abrir uma janela, que era uma janela que eu acho que naturalmente o Atlético ia passar, só que eu acho que até os maiores clubes do futebol brasileiro, eles estão tentando fugir nessa tangente. Eles estão tentando fugir desses técnicos mais experientes, e naturalmente o Atlético está entendendo também que não é uma boa. Medalhão não é garantia de nada hoje no futebol. Aí você começa a olhar nomes que o torcedor do Atlético com muita... com muita boa vontade vai falar que são nomes de estagiários. Um termo que eu não aguento mais, porque qualquer profissional jovem que aparece, o torcedor do Atlético já intitula de estagiário. E eu até entendo, o histórico é muito longo de apostas que não foram tão bem sucedidas. De apostas que não foram tão bem pensadas no sentido de não dar o retorno que o torcedor imaginava. Então, eu acho que já existe uma barreira ali muito grande de qualquer aposta. Falar, por exemplo, no Guanais, falar no Cauã de Almeida, que faz uma boa Série B pelo América. Esses caras, eles já chegariam com uma resistência muito grande. E o técnico que vier para o Atlético, ele vai ter que chegar num cenário que é um cenário onde a gente olha para o ambiente do clube, olha para o momento do clube. Primeiro, precisa de paz e primeiro precisa de uma reação rápida. Então, o técnico que conta com qualquer tipo de resistência, será que ele vai conseguir entregar o que o Atlético precisa hoje? Em questão de ambiente mesmo. Porque a declaração do Cuca em relação ao ambiente, a primeira declaração do Cuca em relação ao ambiente, foi muito animadora. Foi uma declaração no sentido de... Cara, a gente vai olhar para o que está acontecendo no clube e vai tentar criar uma família. Só que a última coisa que o Cuca conseguiu fazer foi criar essa família. A última coisa que o Cuca conseguiu fazer foi criar esse ambiente. Então, o Atlético, ele precisa reviver dentro de campo, depois de três socos no queixo, cara, fortíssimos. Depois de três socos no queixo, cara, eu cheguei a conversar com o jogador do clube, porque ele falou, cara, não tem nem o que falar. É trabalhar e tentar não repetir os erros contra o Cruzeiro. Mas dá para sentir esse ambiente pesado. Dá para sentir esse ambiente bem pesado hoje no Atlético. E, cara, é um sentimento ali que o dentro de campo também precisa ser olhado, né? Não é só o fora de campo. O dentro de campo também precisa ser olhado no momento que o Cuca fazia esse Atlético começar a ser mais consistente. No momento que o Atlético começava a ser mais concreto taticamente, em ideias ofensivas. Isso talvez seja o que mais me faça lamentar a saída do Cuca. Não o fato dele ser um técnico experiente ou vencedor, mas um técnico que, por algum momento, mostrava essa capacidade de reação, um técnico que, por algum momento, mostrava essa capacidade de apresentar algo a mais que o torcedor do Atlético ficou esperando por muito tempo. O técnico que chegar, ele vai ter uma comparação natural com as últimas atuações do Cuca, mas agora falando mais de bola sobre o próximo técnico que chegar no Atlético, eu acho que, por ser um meio de temporada, eu acho que internamente vão pensar num técnico com ideias mais simples. Isso porque a primeira opção era o Diniz. Mas a partir do momento que você não tem a certeza, pelo menos por parte da diretoria do Fernando Diniz, a certeza por parte da diretoria e de um técnico que existe uma credibilidade muito grande dentro do clube, você vai para o simplão, você vai para um técnico que vai te entregar o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo ali em relação a inovação estática, mas o nível de competitividade alto. Porque a gente já vai precisar competir no mais alto nível contra o Cruzeiro, depois contra o Vitória, depois contra quem for, porque o Atlético, querendo ou não, ele tem esse tipo de obrigação. O Atlético, querendo ou não, tem esse tipo de dever, de se manter na parte de cima da tabela, porque, assim, se o Atlético parar de competir o mínimo que está competindo, aí sim vai ser um centenário perdido. E, assim, vir com lá a saída do Cuca um centenário perdido, eu acho que é uma muleta. Eu acho que a saída do Cuca não significa o fim do centenário. Eu acho que a gente tem muito centenário pela frente, mas mais do que nunca. Primeiro, a gente corre contra o tempo. E mais do que nunca, a gente não pode errar. O errar já ultrapassou um limite muito grande no universo atlético. O errar já ultrapassou um limite muito grande no universo que a gente deveria ter ali como universo que é erro mínimo. O Atlético tem esse papo aí, décima quarta, décima terceira folha. O Atlético só por isso deveria se permitir menos ainda errar. O Atlético deveria se permitir menos ainda fazer tudo o que fez na temporada. E todo mundo, elenco, diretoria, comissões técnicas que passaram pelo clube. Eu acho que o Atlético vai para um momento importante, que vai ser o momento das Copas, com um fato novo. Mais um fato novo na temporada. Aí fica aquela pergunta, né? Quantos fatos novos o Atlético vai precisar ao longo da temporada? Beleza, vai chegar o Rafael Guarais. Mais um fato novo. Qual vai ser o momento que o Atlético vai trocar de treinador de novo? Porque, cara, existe a esperançazinha, existe o nosso coração, aquela sementinha, que é a sementinha do... que é aquela sementinha do projeto a longo prazo. O Atlético ainda sonha com o projeto a longo prazo. Eu acho que todo mundo que está em volta do Atlético, principalmente a torcida, também sonha com o projeto a longo prazo. Também sonha com o projeto consistente, onde um técnico consiga ficar mais tempo do que os técnicos estão ficando. O projeto do Atlético, acho que tem duas falhas muito graves. A base e esse fato de não conseguir ter um longo prazo. Rafael Guarais, Gustavo Leal, Barbieri. As opções, elas são muitas. Mas são opções que não brilham o olho do torcedor e são opções pouco concretas mesmo. Se a gente for fazer um balanço, talvez o Ramon Dias, que tem um salário muito alto, que eu acho que nenhum Atlético pode pagar, talvez o Ramon Dias seja a opção que te dê mais segurança para você tocar uma reta final de temporada. Mas quando a gente vai precisar trocar de técnico de novo? Quando a gente vai precisar ir para uma opção secundária novamente? É isso que eu trago aqui para vocês. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.